Você já conhece o Bom Gozo da Plenitude, né? Agora, você sabe o sucesso que faz a linha de reclináveis? Então aproveita, porque pra ver os jogos da Copa, a grande final, você merece ter uma poltrona como essa em couro, sendo couro parcial, né? Couro no encosto, assento e braço, por apenas 5 parcelas de R$198,00. E aquela poltrona bonita, né? Ou então já leva um conjunto estofado, 3 em 2 lugares, camussa teflonada, você tem diversas cores, por apenas 5 parcelas também de R$198,00. São 10 lojas, 0812, 49, 90. Tá na hora de vir pra Plenitude, agora!